O próximo som aí fala sobre um bando selvagem, assim como vocês. Esse som se chama quadrilha de sádicos. Viu uma viagem repulsante, uma mina de prata, enoro pelos pais. Deve ir a família no creirem, nos cavadeira, nos seus ancestrais. Vamos dizer o carro, o posto, o império não existe, para não existirem. A área vem crescer, a força aérea, se pega a melhor terra, na estrada, sentirem. Vem pessoal! A área vem crescer, a força aérea, se pega a melhor terra, na estrada, sentirem. Uma imagem, onde bate uma secreta, sociedade, atacando inocentes, sem fiedade. Vão milha de sádicos, eu não te amigiar. Comunicação do ar, sem não custar pata, com suas pontas e as priões, não vai adiantar rezar. Verão isso pra sua filha, verão você teimar Uma trilha de sáticos, verão de abdia Com competição por rádio, serão dos patata Onde as montanhas tem olhos, não vai adiantar rezar A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL É história mais abençada A CIDADE NO BRASIL